Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Sanseya, pessoal nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês 3 dicas aí pra vocês estarem progredindo mais rápido na conta de vocês Se você tá travado em alguma parte aqui da missão, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês 3 dicas aí que vai ajudar o seu progresso no jogo, fechou? Então sem muita enrolação, bora ir pro vídeo A primeira coisa que você vai fazer no início de jogo é focar em um time ali, claro que você vai começar ali com os personagens iniciais do jogo Você pode upar algum dos personagens ali, o jogo ele vai obrigar você a fazer uma suma e você vai ganhar aí o aquário, né? O camos de aquário E nisso você pode upar o personagem, claro, se você não gostar do personagem, você não upa Mas eu recomendo vocês uparem o camos porque ele vai estar te ajudando ali no começo de jogo, tá? Aqui já na parte do personagem, pessoal, você vai ganhando as moedinhas pra você tá upando a moeda de ouro E também vai ganhar experiência de cavaleiro só jogando o modo história, tá? Temos a parte aqui da joia, pessoal, que é bem fácil também, você pode equipar aqui no seu personagem Claro que no começo a gente vai ganhando um fraquinho, né? A gente pode ir melhorando com o decorrer do jogo E também, ó, você pode remover essas joias aqui, tá? No caso, equipamento do seu personagem E colocar em um outro personagem Por isso que é muito importante você upar um personagem ali e depois colocar do equipamento dele Você conseguir um outro personagem mais forte, você pode pegar os equipamentos desse personagem e colocar no outro Uma dica aí pra vocês, claro que se você estiver travado ali na aventura, não conseguiu passar da aventura O que vocês podem fazer? Chegar no treinamento, pessoal, e fazer as 12 casas aí Depois eu também, além das 12 casas, você pode chegar na outra dimensão E na parte do santuário, vocês vão tá clicando na guilda Se você não tiver numa guilda, né? Você não tem uma guilda Eu recomendo vocês entrarem em qualquer uma, tá? Independente de ser top 1 ali ou forte ali Eu recomendo vocês entrarem pelo Kiki, tá? Vocês vão entrar aqui na guilda, pessoal, provação do Kiki Ela é muito boa, pessoal, porque daqui você vai ganhar muito equipamento pros seus cavaleiros Você clicando aqui na recompensa, ó, eu poderia tá resetando aqui pra eu poder fazer de novo Mas, pessoal, aqui, ó, o Kiki, ele vai terminar no dia Por exemplo, no dia de hoje, eu acabei fazendo as duas vezes a aprovação dele Se você não fez, isso aqui vai resetar meia noite Ele não é acumulativo, por isso que é muito importante vocês fazerem a aprovação de Kiki Pra não perderem aí muitas recompensas, né? Além dos equipamentos, você vai tá ganhando diamante E essa moeda aqui da guilda, que ela é muito boa Porque você pode tá trocando na loja da guilda, tá? Na parte da loja aqui, ó Vão clicar na loja E aqui é onde você vai poder tá comprando muitas coisas aí da parte da sua guilda Assim que você fazer a aprovação do Kiki Você pode vir em algum personagem seu ali que você quer colocar equipamento Você vai vir na joia e vai equipar rápido Se você não quer que coloque nesse personagem Você pode remover e colocar em um outro personagem que pode tá te ajudando, tá? No meu caso, eu tô usando Mist pra poder tá me ajudando aí no modo história Junto com ele, eu tô usando o Wiki de Fênix E aqui, ó, vocês vão colocar e equipar, né? Os materiais dele aqui, equipamento E com isso ele vai tá te ajudando E uma coisa muito importante também, pessoal É vocês uparem, tá? Os seus cavaleiros Upem sem medo, tá? Vai upando no máximo Assim que você chegar num determinado nível Por exemplo, nível 40 aqui do Wiki Ele vai pedir uma evolução Onde vocês vão ter que gastar a pedra mágica E também as moedas e também o XP, tá? Experiência de cavaleiro Por isso que é muito importante vocês uparem Upem sem medo, é claro Você não vai escolher aquele personagem mais fraquinho lá de baixo Pra upar, tá? Mas upem aí os personagens que vai tá te ajudando no modo história No meu caso, eu acabei upando o Wiki É o que tá mais forte Ele vai tá me ajudando E já na parte aqui, são os cavaleiros, né? Que você pode tá obtendo no jogo Ao fazendo isso, vocês upando os seus personagens Fazendo treinamento Vocês vão conseguir progredir Infelizmente, a minha conta ainda não tá tão forte Eu tô aprendendo a jogar Mas qualquer dúvida, qualquer dica aí Que vocês quiserem deixar nos comentários Ou também alguma sugestão de vídeo Vou tá trazendo aqui no canal Então, se vocês tão gostando aí Do conteúdo aí de Santiceia Cavaleiros da Justiça Comenta aí embaixo, rapaziada E eu conto muito aí Com o apoio do seu like Com a sua inscrição Se esse vídeo ajudou você De alguma maneira Eu vou tá finalizando o vídeo Pessoal, muito obrigado Se você assistiu até aqui Tamo junto, pessoal E até a próxima Tima